A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você viu isso? Dizem que você pode prever o futuro. Você previu a sua própria morte? Minha hora não chegou ainda. Não tenho certeza da sua. É rigor importante. Nós caímos numa armadilha. A sua lenda acaba aqui. Parece estar com medo. Não fiquem parados aí e matem alguém. Salve essas pessoas. Salve a sua família. Estabeleça a ordem no mundo. Nós vamos lutar por você. E morrer por você. Você é só uma lenda? Ou você é a verdade por trás da lenda? Não faça nenhuma tolice. Aonde você vai? Fazer uma tolice. Melhora. Desculpe, mas o momento era meu. Disponha. Duos e as minhas doenças. Obrigado.